É isso, esse negócio de empate na provação é só no Brasil. Valeu o gol, careca, gol de goleiro do Corinthians! Abre o marcador, o timão, lá da sua área, perna direita na bola, falhou tudo, o Eder tava lá, golaço do Corinthians! Um para o Corinthians, zero para o Atlântico, carecão, 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 assina! Assina que o gol é seu! Leu Barbosinha pegando, a marcação é do Henrique colado em cima dele, já bota na frente, recebeu Barbosinha! Jogadinha ensaiada do timão! Autoriza o árbitro, correu para a bola, Murilo, bateu para o gol lá dentro! Gol do Corinthians! Que petado do Murilo! Varou a barreira! O Corinthians está na frente de novo! Dois para o Corinthians, um para o Atlântico! A conta é essa, ainda foram campeões do Paranaense, né? Olha o Atlântico chegando, voltou, Barbosinha bateu, gol! Dois do Norte e do Nordeste, estejam na Liga Nacional. Recuperação de bola, Barbosinha pegou, arrancou, deu de bico! Toque toca mais atrás, quem pegou, vem na direita, Rafa balança o corpo, conseguiu drible, Boa bola, Davies lá dentro! Gol do timão! Do baixinho, bom de bola, Davies, bota na rede e bota o jogo! Numa jogada incrível do Rafa! Arrubou, picudão, fundo do gol! Tudo igual, três para o Corinthians! Três para o Atlântico, Davies, o baixinho, bom de bola, assina! Assina que o gol é seu! Vambora! Cinco pênaltis para cada lado! Supercopa de futsal! Corinthians, autorizado, correu para a bola silêncio, perna esquerda, bateu lá dentro! É o primeiro pênalti do Corinthians, correu para a bola, Davies, perna direita, lá dentro! Impacto o jogo! Vai o Kleber, vai o Kleber, vai o Kleber, vai o Kleber! A cobrança é o segundo pênalti do Corinthians, vai Murilo, perna direita, bateu lá dentro! Tudo igual! Dois pênaltis, dois gols para cada time! Vai para a bola, o Gé, bateu para o gol, perdeu! Pênalti, o Gé! Quis bater, colocado! Toma distância para a cobrança, o Daniel! Se fizeram, o Corinthians assume a ponta, correu para a bola, Daniel, bateu lá dentro! Pancadão! Corinthians, 100%! O Obina sabe disso, correu para a bola, Silva, bateu lá dentro! Autorizado, correu o Samurai, bateu para o gol, perdeu! O Gil correu para a bola, perna esquerda, Gil bateu, salvou Obina! Perdeu! O Corinthians dá um pênalti da final! Éder Lima, experiência internacional! O pivôzão raiz, pode botar o Corinthians na final amanhã contra o Pato! Correu para a bola, é da clima, bateu! Corinthians! Finalista da Supercopa! Éder Lima, marca o quarto gol corintiano! O Corinthians está na decisão! E decisão é no Sport TV! Amanhã, o Mi 15 sobe e sol! Timão! Timão!